Olá a todos! Hoje eu trago para vocês o maior sucesso da Riedel no Brasil, tanto em restaurantes quanto até para os consumidores finais. Essa taça é a Riedel 001, é a taça número 1 da Riedel. Por que a Riedel diz isso? Porque é uma taça destinada para todos os vinhos. Ela vai ter um desempenho excelente para todos os vinhos. A Riedel demorou 8 anos para criar esse formato, esse shape. Foram diversas degustações com vários profissionais, várias vinícolas, vários vinhos diferentes. E só depois de 8 anos então que eles conseguiram criar esse formato aqui. A Riedel 001 é uma taça que tem 996 ml, então ela tem uma capacidade muito grande e um espaço de volatização aqui dentro também gigante. Então é uma taça que não pode faltar no seu enxoval da sua casa. A Riedel 001. A Riedel 001.